Milás Touro Milás Touro Milás Touro Milás Touro Pra brincar no carnaval No meu nordeste tem festa de vaquejada Que é o proclórico do meu querido país Se vê vaqueiro correndo atrás de touro E assistência teria pedido fiz Milás Touro Milás Touro Milás Touro Que o touro tá no curral Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Pra brincar no carnaval O brasileiro gosta de pagode e samba De rock'n'roll, futebol e carnaval De vaquejada que é um esporte no destino Brasil divino És o Brasil de Cabral Milás Touro Milás Touro Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Que o touro tá no curral Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Pra brincar no carnaval O brasileiro gosta de pagode e samba De rock'n'roll, futebol e carnaval De vaquejada que é um esporte no destino Brasil divino És o Brasil de Cabral Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Que o touro tá no curral Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Sou um vaqueiro, um bom brau Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Que o touro tá no curral Milás Touro Morena Milás Touro Milás Touro Pra brincar no carnaval Alô, fala, alô, Gabi Rádio Morena FM Lá no Estado da Bahia Simbora, meu filho Poxa Errou o nosso autor Oh, vaqueiro apoiador Eu quero ser sua costela Eu quero ser seu amor Oh, vaqueiro apoiador Eu quero ser sua costela Eu quero ser seu amor Tangem do gato nas estradas do sertão Em meu refrão alguém se apaixonou Aí falou eu não suporto mais Pra onde vai me levar que eu vou Aí falou eu não suporto mais Pra onde vai me levar que eu vou Fiquei surpreso Eu quero ser seu amor Fui encontrar aquela linda flor Ela encostou Oh, 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 oh Simbora já vem dentro de fora do Simbora mesmo Levando o Simbão, Viva E aí, Tchau Meu bem, ao receber essa Cuide de me respostar Pra ver se a minha pessoa Deixa de tanto pensar Sem saber qual o meu tempo Da gente se separar Não posso me conformar Com essa situação Lembro que seus dedos finos Apertaram a minha mão Simbolizando o retrato Da nossa separação Fiquei só na ilusão Quando isso aconteceu Você não me disse nada Foi embora e me esqueceu Não sei quem foi o culpado Se foi você ou fui eu Me diga o que ocorreu Para nosso amor ter fim Se foi porque você quis Ou porque eu sou ruim Ou é porque você mesma não senti nada por mim Mande dizer tudo em fim Qual o motivo e por quê Se foi de você pra mim Ou foi de mim pra você Ou é futuro entre nós Que você olha e não vê Mande me dizer Mande me dizer por quê Se não eu me desespero Quem antes mudou e quis Depois de tudo ainda quero Saber o que aconteceu Entre o nosso amor sincero Impaciente eu me espero Pra ver se não sofro tanto Trocar-se riso por marco Mas abraço e beijos por pranto Fiquei tanto admirava Esse seu rostinho santo Mande me dizer por tanto Nosso amor foi negativo Pra mim não viver sofrendo Demais assim como eu vivo E mesmo não pode haver Separação sem motivo E mesmo não pode haver Separação sem motivo Eita meu amigo Produções da Petrolânia Siga aí que é sucesso meu vaqueiro Eita Anja esse teu olhar Teu jeitinho de falar Tá muito bem pra voltar Quem quer voltar novamente Mas não dá mais pra voltar Já tem outro em seu lugar Tu voltando e ia achar Tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia Tá dormindo pra Maria O amor que eu mais queria Chegou em mim de repente Essa mulher pra mim é Uma bela de mulher O que eu quero ela quer Tudo pra ela é presente Entre as mulheres massas Ela é a super massa No lugar que ela passa Enlouquece a muita gente Só anda se rebolando Se conversa é me apertando Foi não foi tá me beijando Isso é que é amor pra frente Eita anja amor valendo Eita anja amor valendo Nasci pra ser engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida de vaqueiro Agradeço ao criador É dele que eu tenho fé E por causa de uma mulher Me tornei um trovador Mas tudo isso por causa De uma mulher Mas a vida de vaqueiro É correr atrás de boi Quando vê mulher bonita Começa dizendo oi Com ela faz a demora Deixa o garrote ir embora Sem saber pra onde foi Mas tudo isso por causa De uma mulher O motorista também Sendo muito incompetente Quando vê mulher bonita Ele fica impaciente Acende logo um cigarro Capaz de virar o carro Para matar muita gente Mas tudo isso por causa De uma mulher Tem pra ver que esse mistórdia Não quer ser mais um ligado Despreza seu evangelho Não quer ter se nem usar Sacode fora a máquina Pois a classe feminina Me botou para o contrário Mas tudo isso por causa De uma mulher O coração da mulher Não posso compreender Ser feita de uma costela Tirada do mesmo ser Quem quiser mulher que tome Mulher é pedaço do homem Que faz o homem sofrer Faz tudo isso por causa De uma mulher Das festas do meu nordeste Que chamam por atenção São terços do mês de maio E fogueira de São João Pagode, samba e latinha E festa de apartação Reisado e bumba E fogueira de bumbá Mamolengo e congada Foi de rei e pau de fita Tudo isso me agrada Só não faz eu esquecer Da festa de vaquejar Samba de roda e batu Samba de roda e batu Corpo de meira e pandeiro Boi de campão e ciranda São folclore brasileiro Mas a minha preferência É vaquejada e vaqueiro Circo teatro e cinema Disse eu estou separado Eu sou bojas pra cidade Eu não sou acostumado Prefiro viver num campo Onde tem festa de gás O sertão é mais gostoso E as matas são propriedades As estradas são abertas Por casco dos animais Porque são coisas da terra Se tornam bem naturais Os campos são verdejã Com a beleza da gã A chuva molhando a terra Fazendo poça de lama E de longe a gente sente O cheiro das enriãs Os fazendeiros se juntam E se reúnem os aqueiros Para campear o gado Por entre mata e parceiro Soltejando uma toada Através dos tabuês Quem nunca viu Vaquejada Nem festa de apartação Não assistiu Retirada Nem corrida de morão Quem nunca viu Essas coisas Não sabe o que é sertão Quem nunca viu Essas coisas Não sabe o que é sertão Eita, Leão Vamos, simbora, meu irmão Vamos, que rola, meu irmão Simbora Oi, senhor Eu vou ouvir da Cláudio Rio Aquele do forró pra cantar comigo Oi, eu aqui Ó, beijão, xerém Simbora, claro Todo mundo é bom E todo mundo é campeão Quero ver o bom É no festival de morão Todo mundo é bom E todo mundo é campeão Eu quero ver o bom É nas corridas de morão Dois vaqueiros bons E um boi na carreira Um batendo esteira Um outro com a cauda na mão E colhendo a multidão Quando os três correndo passam Vale o boi no meio da faixa E o vaqueiro é campeão Todo mundo é bom Todo mundo é campeão Quero ver o bom É no festival de morão Todo mundo é bom E todo mundo é campeão Eu quero ver o bom É nas corridas de morão Na vaquejada Se vê barca armada E rua toda enfeitada Pra fazer o porrozão Logo tô chamando a festa Num carro de som E um vaqueiro bom Discutando a comissão Todo mundo é bom Todo mundo é campeão Quero ver o bom É no festival de morão Todo mundo é bom Todo mundo é campeão Quero ver o bom É nas corridas de morão Eu quero ver o bom Eu sei de tudo que fala em gato Minara atuada De copo O brazo é o cavalo E quando chove no sertão É vaqueirama Canta meu compão É vaquejada É pega de boi É vão do silva Canta de forró Chua Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou 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 Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou Anunciando Que a trovoada chegou Lá no meu sertão Lá no meu sertão Se vê palhoça Se planta roça Se vê fartura O sertaneio A sua promessa não faz Incentiva a pecuária E conserva a agricultura O sertaneio A sua promessa não faz Incentiva a pecuária E conserva a agricultura Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou 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 Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou Anunciando Que a trovoada chegou Ei, que manda Rodrigo Eduardo Brito Alô, Tavi Olegário Aquele abraço No raquete Alô, Ricardo Boas Segura Meu filho Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou 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 Chua no meu sertão Meu sabiá Cantou Anunciando Que a trovoada chegou Quando a seca O sertanejo Não se desespera Bate pra sorte É como disse o grande Eu fiz da cunha O sertanejo é anse de tudo um forte É como disse o grande Eu fiz da cunha O sertanejo é anse de tudo um forte Que o meu no meu sertão Meu sabiá Cantou 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 Que o meu no meu sertão Meu sabiá Cantou A anunciando Que a trovoada chegou A anunciando Que a trovoada chegou Cantou 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 Que o meu no meu sertão Meu sabiá Cantou A anunciando Que a trovoada chegou Como Deus é Pai E nós tem compaixão Nós lhe agradecemos Com joelhos no chão Muito obrigado Meu Senhor Muito obrigado Muito obrigado Pela chuva no sertão Muito obrigado Meu Senhor Muito obrigado Muito obrigado Pela chuva no sertão Que o meu no meu sertão Meu sabiá Cantou 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 Que o meu no meu sertão Meu sabiá Cantou A anunciando Que a trovoada chegou Alô A anunciando Júnior Seu Ronaldo E Ricardo Esmiga Ô menino namorado Simbora Cai o porro do raque Desiludida Destruiu a sua vida No começo Do vício No começo Do amor Ela nem podia ser Uma senhora Porém jogou fora Todo o seu pudor Ela nem podia ser Uma senhora Porém jogou fora Todo o seu pudor A mulher noturna Não tem esperança Entre músicas e dança Bebe para esquecer O motivo que um dia Imaginalizou Emendê por seu amor Para sobreviver O motivo que um dia Imaginalizou Emendê por seu amor Para sobreviver Mas ela esqueceu Sua juventude Beleza e saúde Iam se acabar Contraindo doenças Fuma de bebê Ela vai para de cem Fora do seu lar Contraindo doenças Fuma de bebê Ela vai para de cem Fora do seu lar Depois que a velhice Deforma seu rosto Ela sente Desgosto Por ninguém amar Com o corpo manchado A vida sem glória Só lhe resta Sua história Triste pra contar Com o corpo manchado A vida sem glória Só lhe resta Sua história Triste pra contar O segredo do seu corpo São data de Deus Arranje logo Companheiro Não faça mal Dos seus É triste O pai de família Ver sua filha querida Destruindo a sua vida Se entregando por dinheiro É triste O pai de família Ver sua filha querida Destruindo a sua vida Se entregando por dinheiro Morrena linda Morena do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casar com você Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casar com você Vou te levar para uma festa Lá no meu sertão, vamos larriar Vou te mostrar como se puxar a boiada Serás minha namorada E com você vou me casar Vou te mostrar como se puxar a boiada Serás minha namorada E com você vou me casar O meu sertão vai ser nossa morada Vou te mostrar o que a minha terra tem Vamos viver com uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém Vamos viver com uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém Morena linda, Deus vou agradecer Vou ter você, Jesus me deu o que eu quis Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado, quero casar com você Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado, quero casar com você Vou te levar para uma festa Vou te levar para uma festa Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado, quero casar com você Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado, quero casar com você Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz Morena linda, eu já estou conformado Que do teu lado serei um homem feliz É Ô morena linda, se você quiser Eu faço um chalé, pra nós dois morar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água de cheiro, pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Vou te mostrar um beija-flor beijando A nossa roseira lá no palmar Um beija-flor, beija da rosa amarela Como a vida é bela, temos que aproveitar Um beija-flor, beija da rosa amarela Como a vida é bela, temos que aproveitar Minha morena linda, se você quiser Eu faço um chalé pra nós dois morar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Quem nessa vida não tem um amor Não sabe o sabor que a vida tem É igual o vento por aí vagando É viver esperando o que não vem É igual o vento por aí vagando É viver esperando o que não vem Minha morena linda, se você quiser Eu faço um chalé pra nós dois morar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Faço uma casinha lá no pé daquela serra Sem poluição bem perto do mar Pra sentir o teu calor quando acordar cedinho Junto a teu carinho quero respirar Pra sentir o teu calor quando acordar cedinho Junto a teu carinho quero respirar Minha morena linda, se você quiser Eu faço um chuveiro com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Vou te mostrar um beija-flor beijando A nossa roseira lá no pomar O beija-flor, beijando a rosa amarela Como a vida é bela, temos que aproveitar O beija-flor, beijando a rosa amarela Como a vida é bela, temos que aproveitar Minha morena linda, se você quiser Eu faço um chalé pra nós dois morar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Lá no terreiro eu faço um chuveiro Com água e cheiro pra nós se banhar Ei, que essa homenagem que eu faço Ao meu querido estado do Pernambuco Pernambuco é muito grande nessa terra brasileira Eu conto algumas cidades de ponta extrema em fronteira E garanto bala nela sem escapar da fileira Afogado, vingazeira, água preta e agrestina Amaragia, arco verde, anjilinha, arara e fina Águas belas e aliança, lagoinha e campina Altinho e palmeirinha, belo jardim, bodogó Viseu, bonito e cabo, bom conselho e cabrobó Boa em que cortesco, vira, canhupim e sanharó Caruaru, o aru, o aru, o aru, o carnaú, o baibão, o jardim Barreiro, o igaripó, o escatém, bicho, o tambuzim Correntes, caso de Goiânia, garanhos e tapetim Serrinha e surubim, iguaraço, gavata Floresta, flores, jurem, manga, meleira e najá Mapa, caramba e pujou, feijão, alfrevo e quipapá Pedra e glória de goitá, moreno, limbo e poção São Vicente, Petrolina, Ritormuzi, Ribeirão Aricuri, Palmares, Vitória de Santo Antão Triunfo, Jabuatão, Tupanatinha e Itamé Serra, Talhada e Serrita, Maiarau e Nazaré Santa Cruz e São Lourenço, São Joaquim e São José Lagoa do Gato é município sulcareiro Lajeita é municipal, Petrolândia é limoeiro Tacaratu, Tibau, São Caetano e Saldeiro Panamirim, Fagueiro, Paulista se admira Custódia, Joaquim, Hamburgo, Sertanha junto a Tavira Prédio de Madre de Deus, lugar que também me espia Cidade esquerda e mira, Pamela e depois Baldalho Temos licença e vertente, pesqueira é pra outro galho Me ajuda as almas, São Bento, valoriza o meu trabalho Salão a Paranatama e a Tita na fileira Itaíba e Pimirim, Caetés e Tapoeira Lagoa do Rio, Jupe, Itacaim, Bobinho, Alim Alim, eu deixo as ponteiras Alô, César Melo e Romelo Produções Alô, Adelino Produções Alô, Adelino Produções Alô, Adelino Produções Alô, minha querida Palmeira dos Vines Alô, minha querida Palmeira dos Vines Alô, meu rei Sou campeão da atuada Meu apoio da boiada Na porteira do morão Meu apoio da boiada Na porteira do morão Deixei minha terra boa Meu garanho de simboa Onde aprendi a fazer lua Em festa de laquejada Alegra sertanejada Despertando a madrugada Nas festas de apartação Despertando a madrugada Nas festas de apartação Ei, meu deputado do Orlando Segura o dedo pra lá Gileno me deu apoio O hibis que me chamou A gente o Sampaio anunciou A nova programação Alvorada sertaneja Onde o cueta é graceja Alegrando a região Minha Palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Minha Palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Meu amigo Nilson Do caldeirão do sucatão Aquele abraço Nunca pensei que sozinho Contigo eu me encontrasse E se isso acontecesse O teu corpo eu abraçasse E pra ser correspondente Você também me beijar Foi um sonho colorido Premeditado por Deus Eu tocando em tua paz Sinto beijando os lábios meus Abrir os olhos pra ver O brilho nos olhos seus No momento passageiro No pensamento relógio O medo não deixou nada acontecer entre nós Eu louco por teu amor E o louco por minha voz Ei, paixão O teu nome está marcado Dentro da minha agenda És uma deusa encantada Uma fada, uma prenda O desenho do seu corpo É um cenário de lento Tua boca é perfumada O teu gente é de marfim Esse teu corpo macio Feito de seda e cedim És um poema sagrado Que Deus escreveu sem mim Alô, data senhor! Minha alma vive presa Dentro do teu coração Teu retrato em minha mente Me traz toda inspiração Viverás eternamente Nos meus sonhos de ilusão Alô, setor de dolar, janjão Sim, bora! Se um dia amar a outro Mas não esqueça de mim Nunca me diga que não Embora negando sim Viver sonhando acordado É um martírio sem fim Existe um M no nome Da deusa dessa canção Que jurasse que ela mora Dentro do meu coração Será fim de um romance Dos meus sonhos de ilusão Será fim de um romance Dos meus sonhos de ilusão Esse poema se nota que a força da prepotência Com sintomas do raciocin Do rumo da violência Se tornam desonerado A hora que são julgado Que acorda a inocência Uma criança brincava no pátio da moradia Enquanto seus pais voltavam Dos haveres que fazia Enquistava com carinho Um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Mas como a inocência de uma criança Essa criança não sai Essa criança caiu no que qualquer outra cai Pra junto o raciocinio Com pedaço de alumínio Expor um carro do pai Pois continuou restando E sujando o carro de pau Quando seu pai viu aquilo Gritou, xingou, deu espal E com gesto de vingança Pegou a mão da criança Bateu com bolsa no carro Ferindo a mão da criança Numa pancada brutal E daquele ferimento Deu o teto um grande mal Foi o garoto coitado Pelo mesmo Pai levado As pressas para o hospital Chegando no hospital Não existe outro jeito Amputaram do garoto Seu bracinho direito O pai sempre te desculpa Sentindo o fogo da culpa Queimando dentro do peito Levaram o filho pra casa Lamentando a cada paz O pai sentindo o desgosto E o filho faltando um braço O pai na sombra da calma Queimando o manto da alma Na fogueira Tu pra casa Em casa Perdeu o rumo De tudo o quanto fazia Não olhava mais pra o carro Não comia E nem bebia Debruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter consolo e nem paz Veio o garoto Enxugar seus prantos sentimentais E disse assim Papazinho Quando crescer meu bracinho Seu carro Eu não risco mais Quando ele ouviu Essas frases Não pôde se controlar Preparou um suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Eu vou pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Eu vou pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Eu vou pagar minha conta Eu vou pagar minha conta Já escreveram poema De chofer trilhando a pista De vaqueiro novo e travo O velho curto da vista Mas nunca fizeram dupla De vaqueiro e motorista Motorista nas estradas Vaqueiro nos matos seis Um se firma no volante E o outro é nos arreios Um para brecando as rédeas E o outro brecando os três Um dá sinal no avô E o outro dá na buzina Um entra para o burral E o outro para a oficina Um volta cheirando a leite E o outro a gasolina Motorista é de chinelo E o raqueiro é de sapato Um toca todos rebeldes E o outro homem sem grato Um corre cortando os limpos E o outro cortando os mares O carro é do motorista E o cavalo é do raqueiro Motorista ama filha De bancário e de engenheiro E o raqueiro sempre sofre Por filha de fazendeiro Motorista no hotel Vaqueiro num bebetor Um bota água no carro E o outro dá água ao toro É um fardado de pano Outro fardado de cor Um tem carro pra comércio Outro gado de renda Um gasta na oficina E o outro gasta na tenda Um mora numa cidade E o outro em uma fazenda O raqueiro e o chofer Entre carro e entre feira Um fecha as portas do carro E o outro pausa a porteira Um montado em carne e osso E o outro em ferro e madeira Vaqueiro ganha briseiro E o chofer ganha moeda Na hora que se encontra Um motera e outra reta É um sujeito a virada E o outro sujeito a queda Enquanto o mundo desistir Deus ajudando primeiro Não falta plano e coragem Cavalo, carro e dinheiro Saúde amigo e mulher Pra motorista e vaqueiro Saúde amigo e mulher Pra motorista e vaqueiro Reinaldo da poesia Estrela que me ilumina Lua clara de São Jorge É placa da minha sina Me transformou no raqueiro Do nordeste brasileiro Na tradição nordestim Nasci com esse destino E vou cumprir a minha sorte Vou ser poeta e vaqueiro De uma poesia forte Sou príncipe de vaquejada Canto pra ser bandejada Até na hora da morte Eu até tinha deixado As corridas de morão Por um amor bandoleiro Que me beijou sem razão Pra meu destino seguir Fui obrigado a vestir Novamente o meu irmão Eu gostava tanto dela Ela enganou Não me quis Deixei farra e bebedeira Para fazê-la feliz Trabalhei e fui o inferno Deitaia sobre mim E tudo mal que a ela fez Na minha filosofia Descobri toda a verdade Ela é rica e eu sou pobre Mas não uso falsidade E assim descobri tudo Ela só quer caminando Ler revista e vai dar Eu peço desculpa a ela E felicidade aos seus pais Peço o futuro da Jesus No novo amor que ele traz Peço por nós o Senhor Já que ela me enganou Não me engane outro rapaz A ela eu não amo mais Também não vou maltratar E aos meus colegas rapazes Querem um conselho e guiar Canto é Liel e é Val Quem ama sem ser amado Tá do inferno, tá lá Canto é Liel e é Val Quem ama sem ser amado Tá do inferno, tá lá Eita, meu amigo Eita, meu amigo Abaixado Você é o pai da matéria, meu irmão Simbora Eita, irmão Barbosa Cláudio Carvalho Vamos simbora, meu irmão Simbora Trazei com a jovem Trazei com a jovem Aos meus indianos E todos os meus planos Do futuro eu fiz O destino quis Nasceu um filhinho Do amor e do carinho Tornei-me feliz Criei tão mimoso O orgulho de um lar E para estudar Muito isso eu fiz Mas fui infeliz Quando se formou Como um médico Embarcou para outro país Simbora Passou-se dez anos Sem ver meu filhinho A mãe sem carinho Chorava demais Olhava pra o caís E nada avistava E as lágrimas molhava Os olhos dos pais Sua pobre mãe Muito triste vivia E às vezes dizia Que eu era o culpado Eu angustiado Mal lhe respondia E com ela um dia Fiquei intrigado Saí com um amigo Pra mesa de um bar A mágoa afogada Bebia com gosto Mas ele em meu rosto Fez declaração De uma traição Que banhou Me desgosto Simbora As tristes palavras Do ébrio narrando Estava escutando E um remorso Sentindo Jurava fingindo Pela fria lousa Que a minha esposa Tava me traindo A embriaguez Eu fui obedecendo Comigo dizendo Eu me vingarei Pra casa arrumei Já cambaleando E quando fui chegando Que cena avistei Pois fui avistando Um homem meu lá Com ela abraçar E depois lhe beijando Deu nada pensando De longe atirei E os dois eu matei E fiquei gargalhando E arma na mão Saindo fumaça Meu Deus que desgraça Que eu pratiquei Lá perto cheguei E fui vendo Maltrilho Minha esposa E meu filho Que eu assassinei Pois era o meu filho Que tinha chegado A mãe abraçado Com tanta emoção Estendeu minha mão Quando foi caindo Por certo pedindo A minha bênção Do ébro maldito Eu fui ouvindo a fala Também com a bala Ele eu matei Aí disparei A última em meu peito Não teria o direito Por só te escapei Daí fui levado Daí fui levado Pra uma prisão A condenação Depois de um jurado Nunca sei trancado Pro resto da vida E assim foi a lida Do sentenciado Nunca sei a lida E assim foi a lida Do sentenciado Alô, Luciano Cardoso E meu vereador Iedo Brandão Segura aí, macho ré E aí, macho ré E aí, macho ré E aí, macho ré E aí, macho ré Calou, calou da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou da vaquejada No calor da vaquejada Do meu sertão brasileiro Onde se vê namorando A filha do fazendeiro Também quer uma paquera Com o filho do engenheiro Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada No calor da vaquejada Se brinca com alegria O nordeste brasileiro Se enche de harmonia É calor do Maranhão Que Sérgio até varia Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Na casa de Zé Maria Também de Tom e Vaqueiro Na casa de Salomão Meu amigo verdadeiro O calor da vaquejada É o calor do vaqueiro Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Calou, calor da vaquejada Calou, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Correio da vaquejada Coloqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu Vamos, quer ir mais eu Bora Quer ir mais eu Vamos, quer ir mais eu Bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Eu vou rever minhas velhas amizades Eu vou matar saudade do meu tempo de outrora Chameguinha agora, joga a gente na folia Corteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Vamos trocar abraço com os aqueiros Matupos e engenheiros que a vaqueja adora Esse esporte é quem explora a nossa filosofia Corteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Corteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Corteiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Obrigado meu Deus por mais um trabalho realizado Obrigado minha Nossa Senhora Aparecida, Nossa Protetora Obrigado meu povo e até mais se Deus quiser Simba! É, forrazão pra raqueira, simba!